Eu sei, eu tô tão surpreso quanto você. De ontem pra hoje, um dos meus vídeos sobre o Twice choveu de comentários. E daí eu abro a notificação pra saber o que tava acontecendo. E você pensa, mas Matheus, isso não é normal? Sim, é normal, mas não com um vídeo feito há 4 meses atrás. Aí tá, eu abro o vídeo e tá cheio de comentários assim. O Twice vem pro Brasil. Vim do futuro pra dizer que o Twice vai vir. E isso foi um baque pra mim. Assim, primeiro porque nesse vídeo em especial, eu falava sobre o porquê de eu achar que o Twice ainda não tinha vindo pra cá. Nele eu citei alguns argumentos e eu confesso que eu tinha esse receio do grupo seguir os mesmos passos do Exo, do GOT7. Grupos que nunca se arriscaram aqui. E daí surge essa notícia de que elas vêm do nada, assim. Então eu fiquei bem pé no chão, pesquisei mais a fundo. Só que galera, na hora que eu vi que o José Norberto Flash é quem tinha passado essa informação, aí sim eu fiquei mais tranquilo, feliz da vida e acreditei na notícia. Porque o José, na verdade, ganhou seu espaço justamente por isso. Por divulgar e acertar datas de shows. E em uma entrevista ele descreveu seu trabalho da seguinte maneira. Abre aspas. Fecha aspas. Então foi justamente por isso que eu passei a acreditar mesmo na vinda do Twice. E aprofundando um pouco mais nisso, tudo começou ontem. Quando o próprio jornalista postou em seu Twitter uma foto das meninas escrita assim. Pedido atendido. E aí ele deixou o link da matéria completa logo abaixo. O Twitter foi a loucura. Teve mais de 5 mil comentários, muito mais que a média dos posts dele. O que nos leva a crer que sim, a galera realmente quer esse show. Aí beleza, ele postou isso ontem e hoje ele voltou a postar. Foi um tweet assim. Era um dos que vocês mais pediam. Não só de K-pop. Mas também na lista geral de artistas das músicas mais desejados pra shows. E aí isso vai de encontro ao que eu falei. Teve mais que a média de comentários dos posts dele. Então possivelmente o Twice deve ser sim um dos mais pedidos. E é o seguinte. Como essa informação foi passada tão cedo. Ainda não se tem dias e horários nem da venda dos ingressos e muito menos do dia do show. Sabe-se apenas que vai ser um show único e em São Paulo. Convenhamos, nada além do óbvio, né? O que eu espero? Um show bem animado. Porque o Twice tem isso em sua essência, né? É um grupo com um conceito fofo que realmente te faz se sentir muito melhor. Te faz desejar que o mundo tivesse a inocência que elas trazem pro palco, sacas? Mas ó, o negócio vai ser caro. Você pode ter certeza que o show delas vai custar mais do que os primeiros shows do BTS, do Card e do Monsta X. Porque elas vêm ao Brasil muito mais prontas do que esses grupos vieram em sua primeira vez, né? E se você quiser ir, pode começar a juntar dinheiro. Confie em mim. E antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer a Jessica Menezes e a Nath Guerreiro. Que me pediram pra falar sobre esse assunto. E também falar de um rumor que a própria Nath me passou. Dizem que o show pode ser em junho ou julho, mas até o momento não se tem nada confirmado. Mas fiquem tranquilos, porque assim que sair qualquer informação, eu volto. Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha e compartilhe ele nos grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos mostrar esse vídeo pra aquele amigo que gosta do Twice, mas que ainda não tá sabendo. Vamos espalhar pra fazer desse show um dos mais marcantes pras meninas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e me conta, qual foi sua primeira reação ao saber do show? Você vai. Tchau.